Os dados são assustadores, o que vem acontecendo, principalmente por parte dos seus parceiros, que são as que mais as agridem, e é importante que o homem assuma essa responsabilidade também, né? É natural que a mulher combata, lute, mostre a sua indignação, denuncie o agressor. Mas os homens também têm que dar sua parcela de contribuição, participando dessa frente, que vá mostrar a covardia que é você estar batendo em qualquer ser humano, né? Como alguém já disse, até um animal gosta do carinho, e como é que você não respeita aquelas que, na verdade, geram as nossas vidas, que são as mulheres. Por isso que essa frente parlamentar está bem encaminhada, e creio eu que fará um belo trabalho a nível nacional para diminuir essa violência.